Falando nisso, ter negócio próprio está em alta aqui no Brasil. Os microempreendedores individuais são responsáveis pela renda de 5 milhões de brasileiros. Vamos ver agora o perfil deles. Depois de ficar desempregada, Simone decidiu transformar o bico na principal fonte de renda. Os bolos que vendia para amigos e parentes passaram a ser assados na garagem da casa da sogra. E o negócio com cara de enredo, de novela, ganhou novo impulso quando Simone decidiu se tornar uma microempreendedora individual. Depois da formalização, a produção dobrou de tamanho. A gente acaba aparecendo mais, acaba conseguindo atender empresas, então isso acaba trazendo aí um faturamento maior. Os benefícios da formalização foram os principais fatores que levaram 61% das pessoas que trabalhavam sem nenhum tipo de registro a optarem pelo MEI. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, que traçou o perfil dos microempreendedores individuais no país. Dentre as pessoas que se tornaram MEIs, 76% têm a atividade como única fonte de renda e 28% sustentam toda a família. A renda familiar média é de R$ 4.400,00 e a idade média, 42 anos. No total, 8,8 milhões de pessoas optaram por essa modalidade de trabalho no Brasil. Para se tornar MEI, o faturamento máximo não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano e a pessoa não pode ser sócia em outra empresa. Todo o processo é feito de maneira simplificada pela internet, inclusive a cobrança de impostos e contribuições previdenciárias. Como microempreendedora individual, Simone vê um bom futuro à sua frente. Um crescimento bacana, muito maior do que eu estou aqui, isso sim. Um crescimento bacana, muito maior do que eu estou aqui.